Música O Miss Brasil é o mais tradicional concurso de beleza feminino realizado anualmente e que visa eleger entre as representantes de cada estado do Brasil a representante nacional da beleza da mulher brasileira. A vencedora de cada edição representa o país no Miss Universo. O concurso existe desde o começo do século XX, mas passou a acontecer regularmente a partir de 1954, quando a baiana Marta Rocha tornou-se Miss Brasil. Entre os anos de 1900 e 1954 aconteceram alguns concursos, mas sem continuidade anual e assim outras jovens também foram agraciadas com o título na primeira metade do século XX. O primeiro concurso de Miss Brasil aconteceu ainda lá no ano de 1900 e a vencedora foi Violeta Lima Castro, do Rio de Janeiro. Já em 1912, voltou a acontecer o Miss Brasil e a vencedora foi Noêmia Nabuco de Castro, também do Rio de Janeiro. 1922, dez anos após, Maria José Azezé Leone, de São Paulo, foi a grande vencedora. Sete anos depois, 1929, a vencedora Olga Bergamini de Sá, também do Rio de Janeiro. No ano seguinte, 1930, Yolanda Pereira foi a grande vencedora e ela era do Rio Grande do Sul. Já em 1932, Ieda Telles de Menezes, também do Rio de Janeiro, foi a grande vencedora. Vânia Pinto, do Rio de Janeiro, foi eleita Miss Brasil em 1939. Já Jussara Marques ganhou o título de Miss Brasil em 1949. Após esse concurso, só voltou a acontecer o concurso em 1954 e daí, até os dias atuais, todos os anos, vem acontecendo o Miss Brasil e a vencedora vai disputar o Miss Universo, onde é escolhida a grande vencedora mundial. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E